A CIDADE NO BRASIL 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 CO over Mened A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL CO over CHIL Sie CO we should ask over CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL We should say Some B Unlike Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. 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 Não, não. Não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Não, 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 não. não, 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 não. não, 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 não. não, não, não. não, 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 não. Amém? o 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 que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é? O que? O que é? 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 O que? O que? O que? O que é? O que é? O que? O que? O que? O que? O que? O? 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 ... ... ... ... ... ... E aí E aí, meu irmão, meu irmão, é muito bom, meu irmão. Você vai ter que ver com você, não tem que ver com você. Eu não sei, eu não sei, eu não sei, eu não sei, mas eu não sei, eu não sei. Por favor, o nome é Tonu, e ele é muito bom, e o nome é Shiba Shadu, e ele é muito bom, e ele é muito bom. Muito bom, meus irmãos. Exª o que é que ele vai levar essas coisas? É isso aí que o ACP é um sorriso, é um sorriso, eu vou fazer isso aí, eu vou levar para mim, o que é que é que você faz? O que você tem que morrer, Amita Jani? Não! Não, onde está ele? Ele não está? Ele não está morrendo? Ele não está morrendo! Tchau, tchau. . . . . . Amém, Jororica. Sim, eu estou Jorica. Você está bem? Estou bem. Eu estou aqui em Africa. Eu estou aqui. Aficionado? Sim. Suazilandês é um grande. Prince Dom Dom Salazar Safari. Fumfun club. Fumfun club. Suazilandês. Suazilandês. Prince Dom Dom Salazar Safari. Sim, P33. Sim, Lando. Está salvaborando a internationale. Quando ele sentiu, şancavadaху o công this animal tem. Na mica. Sim. Seja que ela está fazendo. Você sabe que ela quer dizer. Eu não quero dizer, Fair. vadilidade. Este é, para quem tem competição. E aí, o que é isso? 50% share nítete gêlê, aumadhe 20% invest kutte vim hovê. Arê, baba, kínctu já ato naka aumad babo goutte ae. Ahá, aumadha kia fokin na ki. Aumadhe mil kar khana ache na, bank loan nebo. Aumadhe kar khana gul ouro kacche bondhok dhe. Khor, taka ae, ouro notun kar khana partner hovô. Brilliant. Chol. A, aaghe pins bhi etnam tê kê bhega echeche. Cambodia athek e invest phele a bhega echeche. A, aaghe. E, dheesh tê kioa shop kii chulte e lep. Hegeja bhe. A, aaghe. Kotha hola. Prince chato juwan thê ki? Aam, teame putite chche. A, aaghe. Taha aami. Ki korbo. Tum iyo putite chche. Oai, jonggle taha be aamadhe k kobie aamadhe bbap shara paartna hai. Aami hobo, tumma life paartna hai. Oh, Shaleem, I love you. A, aaghe. A, aaghe, baaba, aaghe. Tago leka aaghe, chuktyo pa ulo khe. Prins, quer que a party truque ou te boli? Vamos lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 t E então se quiser ver a sua ajuda. Beleza, amigos. Veja! Tchau, pessoal! Tchau! Amém! 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 Ah ma ma É Explorado E te amo Ah Eu faço pra fish Ah Boa Ah apor likhet av Peloaper Kule dagan Aay Kule der Na daddy Na sondern Não, não. Não, não. Não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não! O meu irmão é o que você está! O meu irmão é o que você está! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau.